Volta com o seu RCN Sports da sua sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Muito bacana aquela bike elétrica da Inovatec, né? É tecnologia que vem cada vez mais presente aqui em nosso mundo. E por falar em tecnologia, olha quem está aqui comigo, a musa do esporte, minha amiga Carol Beguelini. Porque sexta-feira é dia de... Games. Games aqui no RCN Sports. Agora, investir em esportes nunca foi tão vantajoso quanto tem sido nos últimos anos. Com os campeonatos internacionais trazendo premiações fora de curva em um fundo de investimento com previsão de bilhões em lucros. E os clubes têm investido muito aí no futebol nessa área do game. E hoje a Carol Beguelini vai falar pra nós aí que times são esses, Carol? Diga pra nós. Muito boa tarde pra você, Israel. Boa tarde, pessoal de casa. Você aí de casa, que time você torce? Será que o seu timão do coração está entre esses times que fazem parte desse cenário games? Vamos lá, vamos conferir então. O primeiro time que a gente tem é... E o Flamengo? Não subiu o áudio, né, meu diretor? Era o sobe-som, o hino do Clube Regatas Flamengo, mas tudo bem. Bora lá, Carol. Programa ao vivo é assim mesmo. Manda bala. Então vamos lá. O primeiro time é o Flamengo, com mais de 38 milhões de torcedores. O rubro negro do Rio de Janeiro anunciou a sua primeira participação em junho de 2017, batizando o Flamengo e Esportes para o primeiro split do circuito desafiante de League of Legends em 2018. A equipe inicial já era um elenco sensacional e no decorrer da sua história trouxe grandes nomes como o Felipe, o BRTT, e o André, que é o ESA. Que é o ESA? É, Carol, o quanto essa modalidade de esporte pode faturar, a gente não sabe, né, o que é muita coisa. Mas como vem crescendo esses números? Israel, no ano de 2019, só para você ter uma ideia, a indústria de esportes teve um faturamento de mais de 900 milhões de dólares. Caraca. Em 2020, o impacto das medidas sanitárias e da ausência dos campeonatos, né, houve uma queda de 1,1%. Parece pouco, mas quem faz parte de todo esse cenário sabe que faz diferença. Em 2021, o faturamento cresceu em 14,15%, 5%, perdão. A porcentagem de queda teve aí mais de 1 bilhão de dólares em arrecadamento. E seguindo a expectativa de crescimento, a consultoria de dados acredita que em 2024 essa modalidade pode faturar 1,6 bilhões de dólares. Pois é, em dólares. Você sabe, se você aí de casa sabe quanto que está o dólar, é melhor nem fazer as contas. Caramba, é uma grana preta mesmo que vem sendo colocado aí os clubes de futebol nessas equipes de game. Carol, mas além do clube carioca, tem clube paulista também querendo entrar, pegar essa fatia. Exatamente. Vamos conferir qual que é o próximo time, olha só. Corinthians, é. Inicialmente o Corinthians começou com uma parceria com a Red Canids, que é uma organização de esporte eletrônico, que é disputando torneios de League of Legends e Raybon 6. Mas depois que o Corinthians Red Canids foi por água abaixo, o time decidiu investir na jogatina mobile pelo celular, trazendo um dos melhores times de Free Fire dos últimos tempos e não só no Brasil, como em todo o mundo. O título se consagrou com a vitória do Mundial de Free Fire do Rio de Janeiro em 2019. Ó, para aqui agora, vem cá, pode abrir aqui. É, tá aí, Carol? Você aí de casa, você acha que o povo aqui é torce para que time? Na hora que chamou o Flamengo, ficou aquele silêncio. Aí, aí quando entra esse time aí, ó, aí coloca o hino, já pode derrubar esse... Qual que é o seu time? Palmeiras. E você tá sorrindo porque é do Corinthians, né? Oh, meu Deus do céu. Bom, diretor, vamos lá. Próximo time também, a outro paulista também, que vem querendo também pegar essa fatia gorda, como a Carol mesmo diz, é Doleta, parceiro. Doleta. Não é mesmo, Carol? É isso aí, a expectativa é que entrem mais times além desses, né? E, bom, vamos lá, além desses que a gente citou, além dos Santos, do Flamengo e do Corinthians, a gente tem também aí o Atlético Paranaense, que joga na FIFA e no Free Fire. A gente tem o Vasco da Gama, que tem equipes no Free Fire e o Botafogo com as equipes de pés. Além dos times que já fazem parte desse cenário, há a expectativa que isso cresça cada vez mais. Então, daqui pra frente, a gente pode aguardar a presença de grandes times. Ô, diretor, pode deixar o hino dos Santos aí, deixa o hino dos Santos aí, que a gente tem uma comunidade idosa aí, né? Que, pô, aí, os nossos vovôs que torceram aí pro Pelé. Quem mais, ô, diretor, que você lembra que jogou lá no Santos, lá, o... Nossa, fugiu o nome aqui. Não, tem o Tostama, o Coutinho, o Coutinho também. Então, aí, uma saudação pra torcida santista que se faz presente. Carol, viu que ao vivo é diferente? É diferente. Carol, valeu, Carol. Obrigada, Caio. Parceiraça minha do esporte. Carol, não gostava de esporte, não. Só gostava de videogame. Agora, não, aí, ó. Mandando benzaço aí na cobertura da rodada do Brasileiro, da Libertadores, da Copinha. Essa é a Carol Beguelini, a nossa repórter esportiva aqui do grupo RCN de Comunicação. Você viu, né? Manda muito aí nos games. E, realmente, daqui pra frente, mais times. O Barcelona já tem sua equipe, né? Barcelona tem. Pô, Barcelona já tem uma equipe já nos games. Ou seja, daqui pra frente, mais times irão adentrar neste mundo dos games. E, assim, meio-dia e 47, temos que ir pegar aquela boia que a gente tá aqui desde cedo. Ótimo final de semana. Pratique esportes. Segundona, nós estamos de volta aí com tudo que aconteceu no mundo esportivo. Valeu, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.